galera hoje eu vou mostrar pra vocês como você fazer o seu esquadro magnético apenas você passa você pega um papelão do tamanho que você quer ele no esquadro todo no esquadrozinho na medida e desenha o esquadro que dessa forma você não vai ter como perder o seu material que você vai caso você ergue não tem como você botar a perder o seu material então passado pra cá o desenho antes você mede e divide isso aqui em dois duas partes aqui a divisão aí é só você decidir dependendo do índice colocar você mede aqui o tamanho aqui do mesmo jeito da mesma forma aqui divido em dois divido de médio pra cá e pra cá feito isso pega o esquadro como tá no esquadro você passa pra cá e vai riscando o seu esquadro onde você já desenhou vai só fazendo o risco aí depois feito o risco você vai corta aqui pra formar o nosso esquadro bota direitinho pra não lutar a perder e também pra não ficar passando os beirais que tem que ficar de acordo você vai querer direitinho faz bem pronto pronto e pronto galera tá vendo ai ó ? �atus ya aqui e o recortezinho você faz de forma do tamanho que você vai querer o buraco do meio dedo do centro dele aqui as marquinhas dos parafusos que a gente também passa pela lavanda vou passar agora para o zinc que nós vamos utilizar não sei se está dando para vocês verem aí eu já passei para adiantar o vídeo para não ficar muito grande ficando aqui em risca feito isso é só apenas cortar com a lixadeira com a esmergulhadeira vocês vão precisar de duas bandinhas dessas do lado e pronto depois de pronto nós temos aí o nosso esquadro muito obrigado por assistir o vídeo e é isso aí dessa forma vocês não vão errar não tem como